Minas de montanhas, de rara beleza, de serrados rios e rica natureza Minas de encantos, cantos e canções, minas de gente feliz Minas de ouro e de tantos metais, mas o ouro de Minas é seu povo de paz Tem cigarro de palha, pão de queijo, café e muita gente de fé Salve, salve galera do Balaio! E aí, já viu o primeiro vídeo de Boa Despacho? Nosso Cantos de Minas? Pois é, vamos continuar nossa viagem aqui em Boa Despacho E agora a gente vai falar um pouquinho dos pontos turísticos da cidade A primeira paradinha vai ser no Museu Ferroviário, vem comigo! O trem, cadê o trem? O trem foi-se embora e não deixou ninguém Cadê você, Maria Fumaça? Maria, pra onde foi que não voltou? Maria, por que não mais solta a fumaça? Maria, em seu apito se calou? Maria, não tem mais lenha na caldeira? Maria, até seus trilhos arrancaram? Maria, e só restou na estação o choro dos que te esperavam Cadê o trem? Cadê o trem? O trem foi-se embora e não levou ninguém Cadê o trem? Cadê o trem? O trem foi-se embora e não deixou ninguém Cadê você, Maria Fumaça? Maria, que pelos campos passeava Maria, seu maquinista está sem graça Maria, alguém de longe o esperava Maria, cadê o garoto sorrateiro Maria, vendendo flores na estação Maria, Maria, e a mocinha esperando Seu bem-vindo lá do sertão Cadê o trem? Cadê o trem? O trem foi-se embora e não levou ninguém Cadê o trem? Cadê o trem? O trem foi-se embora Cadê o trem foi-se embora e não deixou ninguém E aí pessoal, estamos aqui no Museu Ferroviária de Bom Despacho Estamos aqui com a Érica, uma das responsáveis aqui pelo museu Érica, explica pra gente a importância do museu pra cidade A relação do museu com a economia, com a história de Bom Despacho O museu de Bom Despacho tem uma ferroviária que tem uma importância muito grande Pra nós que somos bom despachenses Por quê? A gente assimila a nossa economia Ele iniciado com a rede ferroviária para Catur Quando ela veio para o Bom Despacho Então começou assim, a economia de Bom Despacho Iniciou-se, foi com a rede ferroviária para Catur E com a desativação da rede, que foi em 1978 Foi completamente desativada a rede ferroviária para Catur Já tinha todo um complexo do batalhão A vida militar, hoje a vida militar Mas antes era a vida dos operários da rede para Catur O governador de Minas, o Legado de Ciel Era filho de Bom Despacho Ele fez um decreto trazendo o sétimo batalhão Quando foi desativada essa rede Aí iniciou lá a vida militar Onde os militares passaram a pertencer A morar lá e tomar cuidado daquela vida Pra nós também é muito importante Que continuou a economia de Bom Despacho Com a vinda do sétimo batalhão Então toda essa ligação com o museu ferroviário Com a ferrovia, a antiga ferrovia Com a nova vida militar do batalhão E é pra lá que a gente vai, pessoal Nossa próxima parada é a vida militar de Bom Despacho Até mais Convidar vocês pra fazer um passeio pro Bom Despacho Em Bom Despacho cheguei Tomei água da biquinha Comi biscoito da mariquinha E por aqui eu fiquei Subi um morro e cansei Na costumante cheguei Na tabatinga avistei E com o seu dia leve Andei Passei pelas ruas do céu Nas vilas pontis de aurora Fui pegar o trem na estação Não dei mais trem Foi simbora Corri para a vila militar Na mata do batalhão Recordei minha infância Chorei Enxutei o rosto E andei No bairro de Fátima Arrumei No corrigo da areia Nadei No calabouço passei E no rosário Eu bezei No venta sol Descansei O sol me sente Cheguei No arraial me aportei E na minha Apaixonei Desci pelo bairro Palmeiras Subi pela rua da Garça Cheguei no larguinho São Pedro Sentei no banco da praça De lá viva a bela matriz Meu coração bateu feliz Eu só beleza encantei Estasear o que quei Em bom despacho cheguei Aqui nasci vou ficar Aqui eu não vou sair Aqui é o meu lugar Em bom despacho cheguei Lelele 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 E aí pessoal Já chegamos aqui na vila militar E vamos mostrar pra vocês Um pouquinho do que tem por aqui Corri para a vila militar Na mata do batalhão Recordei minha infância de floreia Enxutei o rosto e andei No bairro de Fátima Lumei No corrigo da areia Nadei No calabouço passei E no rosário eu bezei No venta sol descansei O sol me sente e cheguei No arraial me aportei Na minha paixão E aí pessoal Estamos em mais um ponto turístico aqui da cidade de Bom Despacho É a Praça do Rosário Ao fundo A igreja Nossa Senhora do Rosário É nesse espaço que acontece uma das festas mais tradicionais da cidade A festa do reinado No bairro de Fátima Lumei No corrigo da areia Nadei No calabouço passei E no rosário eu bezei No venta sol descansei O sol me sente e cheguei No arraial me aportei E na minha paixão E aí pessoal Chegamos agora no bairro Babilônia Onde temos aqui a estátua do Cristo Cristo tem em suas mãos Uma pomba Está voltada para a nascente do Rio São Francisco No venta sol descansei No sol me sente e cheguei No arraial me aportei E na minha paixão Desci pelo bairro Babilônia Subi pela rua da Garça Cheguei no larguinho São Pedro Sentei no banco da praça Bom pessoal Estamos na praça aqui Milton Campos No bairro Aurora Temos o prazer aqui De conversar Bater um papo aqui Uma prosa Com o professor Tadeu Professor Tadeu, tudo bem? Tudo bem Boa tarde para todo mundo O professor Tadeu Vai falar um pouquinho Para a gente Da história de Bom Despacho O professor Tadeu É uma das figuras Mais ilustres Mais que sabe da cultura E da história de Bom Despacho E ele vai dar esse prazer Aqui para o pessoal do Balaio De falar um pouquinho Para a gente Do seu conhecimento Né Tadeu? Vamos começar falando Desse colégio aqui? Vamos embora Olha Até 1949 As pessoas estudavam Bom Despacho Só até a chamada Quarta série de grupo Lá no primário Depois Só os ricos Pediam mandar o filho Para fora, né? Havia um prefeito Um médico De 24 anos Deu eleição aqui Revolucionou a cidade O que revolucionou Foi o ensino Ele falou Vamos criar um ginásio estadual Que era uma escola pública De quinta ou oitava Chamava ginásio Aí o doutor Hugo Era um grande líder Reuniram Foram ao Milton Campos Que era governador De Minas Gerais Em 1941 Em 1949 Pediram ginásio estadual Para o Bom Despacho O governador Falou com Com o doutor Hugo O professor está muito ousado Minas Gerais inteira Só tem 12 ginásios estaduais Quem quisesse estudar Era colégio de padre Escola particular Ninguém estudava não, né? Mas eles tinham muito prestígio Com o governador O governador falou assim Vamos fazer uma coisa Não temos dinheiro não Nós damos a escola Mas o prédio E os móveis Vocês fazem Aí ele chegou Ficou a notícia Conclamou O povo do Bom Despacho Que todo mundo Vem trabalhar aqui Para fazer isso Em 1950 Ele fez isso aí Desse tamanho Que era uma cidade O prédio foi erguido Através de mutirão Então Mutirão Um dava Quem tinha tijolos Meu pai, por exemplo Tinha a olaria Deu tijolos Outro tinha um caminhão Deixava o caminhão Trabalhando aqui Uma semana Outro mandava os empregados Vim para cá Trabalhar Outro dava leitão Porco Vaca Fazia sorteio E assim o doutor Hugo Foi arrecadando Dinheiro na cidade E construiu Isso aqui Que foi a salvação Da pátula Eu por exemplo Não teria estudado Se não tivesse Criado aqui Em 1950 O primeiro ginásio Primeira escola Olha como é que O Brasil era atrasado Em 1950 Os jovens de Bom Despacho Estudavam só até O quarto ano de vida Tinha 10 anos de idade Depois não estudavam mais Não tinha chance Isso aqui então Levantou o Bom Despacho Tem muita gente fora Para estudar aqui E foi aí que começou O progresso da nossa Da nossa escola Graças à liderança De um político Daqueles Daqueles De primeira linha Educação para o povo E fez isso aí No MUC Que saiu Que tá aí O nosso Hoje é meu colégio Miguel Gontiz Que é o nome do pai dele Em homenagem ao pai dele Muito bom Então Tadeu E sobre o Bom Despacho Como que o Bom Despacho Foi criado De onde surgiu Esse nome Bom Despacho Vou te falar uma coisa Vamos voltar Muitos anos atrás Vamos voltar a 1700 Aqui Não tinha nenhuma cidade Não tinha Bom Despacho Não tinha Dojo Não tinha Luz Era mato Algumas tribos de índios Passaram por aqui Não tinha nada Aí descobriram o ouro Em Pitangui E quando tinha ouro Vinha todo mundo O sujeito vendia tudo Que tinha Comprava 10 20, 30 escravos E viria procurar ouro Aqui Pra ficar rico No instantinho Pitangui Formou-se uma Vila Virou cidade Chamada Vila do Ouro Em 1715 E só chegando gente Do Nordeste De São Paulo Do Rio Grande do Sul Opa, tem ouro Lá em Minas Gerais Vamos pra lá O pessoal veio E trazendo escravos E você sabe Que o ouro Exaure Lá pra 1760 Já não tinha mais ouro Praticamente Tinha fugido Muito escravo Pra cá Porque tinha milhares E milhares De escravos De Pitangui Muito odiados Aqui tem o Rio Lombari Que nos separa De Pitangui Aqui era mata Eles fugiram pra cá E formaram aldeias Aqui Aí o ouro acabou O governo Colonial Fossegoro Então vamos Vamos fazer fazendas Vamos dar terras Para os outros Né Pra vocês terem a ideia O tamanho de terra Que eles davam Tudo que você rodou Pimões e Parcos Era fazenda De um só Né 70 mil hectares A primeira fazenda Então Dava pra um sujeito Muito rico Ele era obrigado A vir Trazer a família Fazer a casa Plantar Criar gado Pôr Pôr ovelha Fazer engenho Que eu tinha na fazenda De primeiro Em três anos Eu tinha que iniciar isso Se não ensinasse Ele perdia Muitos perderam a terra Porque não deram coda Mas era pra mim Acontece Que quando O homem branco Lá de Pitagui Que tinha acabado ouro Veio pra cá Pra pegar as terras Aqui tava cheio De quilombolas Aldeias Dos negros Que tinham fugido pra cá Eles disseram assim Branco não Os brancos Os brancos Os sebiais É cacetada Botavam eles pra correr Aí o rei Mandou tropas pra cá Mandou a polícia Pagava Capitães do mato Então matava os jeitos Sebia Do governo Um montão de dinheiro Pra arrumar aí Dez Sem homens Armados Pra vir combater Os negros Então em 1775 Eles chegaram aqui Pra expulsar os negros Daqui Porque não tinha jeito De instalar a fazenda Porque os negros Não deixavam Tinha medo E atacavam Eram muitos Então eles atravessaram O Vila Marim Que fica pra lá Aqui ó Veio a tropa Subiu no ponto mais alto Da cidade Aí você foi lá com ele A Cruz do Monte Foi pra Cruz do Monte Por que que subiu a Cruz do Monte? A Cruz do Monte Você vê a vista Todo o horizonte De Buenos Aires As tropas Estalaram lá Falaram assim Onde tiver uma fumacinha Tem negro E nós vamos lá Ou matava Ou pedia Ou capturava Levava de volta E eles eram armados Com arma de fogo O negro não tinha arma de fogo Estava igual índio E flechas E outras coisas demais Então a tropa veio Pra Cruz do Monte Então vamos instalar aqui O nosso batalhão Naquele tempo Era casa de capim Fazer uma casa de capim De madeira Pra instalar a tropa Porque é o lugar Onde eu dormiço Comece E veio um padre Chamado Padre Agostinho Ele mandou fazer a capela Nessas campanhas De guerra Vamos dizer assim Vinha um padre A instalar a capela A capela rústica Nessa capela O que ele colocou? Uma imagem Do nosso senhor 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 Então ali Foram aparecendo As casinhas Mais casas Mais coisas Ali Em volta Da capela Nossa senhora Do bom desparco Começou a nossa cidade Que tem esse nome Por causa disso Capela Nossa senhora Do bom desparco Depois igreja Nossa senhora Do bom desparco E quando passou a cidade É a cidade Da nossa senhora Do bom desparco Por que bom desparco A igreja pega Mais ou menos o seguinte Você está com a filha doente Aí você vai à igreja Reza Pede a Deus Para curá-la E entrega isso Na mão de nossa senhora Para dar um bom desparco Pelo que o senhor pediu Esse que é o bom desparco Você Quer conseguir uma graça Quer ganhar dinheiro Vou rezar muito para isso Rezar para nossa senhora Dama nossa senhora Bom desparco Dar um bom desparco Para a minha oração Aí Essa Nossa senhora Do bom desparco Em Portugal Tem algumas igrejas dela No Brasil Cuiabá Que é uma catedral De nossa senhora Do bom desparco E na Bahia Tem um povoadinho Que chama bom desparco Também A origem é essa Isso aí pessoal Sugando um pouquinho Aqui dessa cultura Do professor Tadeu Com certeza O professor tem Muitas histórias Para contar Não caberia Nessa edição De um vídeo Agradeço Tadeu A sua presença Aqui com a gente No balagem De coração Sugar um pouco Dessa cultura Desse conhecimento E Para o nosso amigo Toninho Toninho Saudade Podia cantar Uma canção Para a gente Agora né Tadeu Ótimo Ótimo Esse aqui também Conhece muita cultura Daqui Faz músicas Belíssimas Sobre o nosso pai Vamos escutar Então Uma das buscas Do Toninho Saudade Para esse bate-papo Gostoso Aqui nesse fim de tarde Vamos cantar Então Um choro chorado Chama Praça da Marguerza Em homenagem A nossa praia Já que a gente está Numa praça Muito bonita Aqui também Vamos fazer ela A praça onde a gente Se encontrava Domingo após a missa Na igreja da matriz Em volta da igreja A gente andava E feito o povo Se olhava E começava a sorrir Em volta da igreja A gente andava E feito o povo Se olhava E começava a sorrir No cine Regina A gente ia E logo já saia Bem no meio da sessão Passava lá no bapão Do chique Pra comer alguma coisa E daquela confusão Passava lá no bapão Do chique Pra comer alguma coisa E daquela confusão Hoje a praça Já na mesma praça Está meio sem graça Lá ninguém vai se encontrar Talvez esteja dormindo E sonhando com alegria De outra hora E não quer mais acordar Hoje a praça Já na mesma praça Está meio sem graça Lá ninguém vai se encontrar Talvez esteja dormindo E sonhando com alegria De outra hora E não quer mais acordar Opa! Coisa linda! Obrigado Tateu André Routinho só obrigado Eu, o Geraldinho, do Engenho que você entrevistou, o Toninho em saudade, são aquelas pessoas que amam o Bom Despacho. Então nós te agradecemos muito você vir e pegar tantos aspectos da nossa cidade e divulgar para o mundo inteiro. Eu vou lá que agradeço de coração. Eu faço questão de divulgar seu trabalho no jornal, o Jornal do Negócio, que eu escrevo durante a semana. Quero dar o endereço para que todos os Bom Despachês possam conhecer mais um pouco da nossa cidade. Opa, alegria. Muito obrigado. Aliás, Luz sempre foi uma grande amiga de Bom Despacho. Luz sempre foi um grande amigo. Você é um amigo de Bom Despacho, muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço. Toninho mais uma vez, obrigado. Pessoal, então é isso aí. Inscreva-se aí no balaio, que esse aqui é só o começo dessa história de Bom Despacho. E a gente vai continuar, continua seguindo aí o Cantos de Minas em Bom Despacho, ok? Um abraço. A praça onde a gente se encontrava domingo após a missa na igreja da Matriz Em volta da igreja a gente andava e feito pouco se olhava e começava a sorrir Em volta da igreja a gente andava e feito pouco se olhava e começava a sorrir No Cine Regina a gente ia e logo já saía bem no meio da sessão Passava lá no bapão do chique pra comer alguma coisa e me dá aquela confusão Hoje a praça já não é mesmo a praça está meio sem graça Lá ninguém vai se encontrar